Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Leile aqui do canal Laços, Leile Ferraz, e no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo o passo a passo desse lacinho aqui, tá? Lacinho bem legal nessa fita jeans, que é um dos lançamentos aí da Sinimbu, tá bom? Sejam todos bem-vindos aqui no canal, vocês aí que já tem acompanhado o meu trabalho, você que está chegando hoje, conhecendo o canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Espero aí que você se sinta muito bem aqui no canal, que você possa estar se inscrevendo e ativando, né, o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal, tá bom? Temos também aí as nossas redes sociais, tá? O nosso Instagram, vou deixar na descrição do vídeo o endereço do nosso Instagram, tá? Pra você ir lá, dar uma olhadinha se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, tá? Então, pessoal, nesse vídeo, né, como eu falei, a gente vai tá fazendo esse lacinho aqui, que é um lacinho cruzado, ó, feito no molde, e ele é duplo, ó, ele é um lacinho duplo, tá? Então, no vídeo de hoje, eu vou passar pra vocês a medida desse laço aqui, nós vamos estar fazendo um laço igual a esse, tá? Utilizando o molde de 12 e de 10 centímetros, e eu também vou estar passando aí pra vocês a medida, tá? Para utilizar o molde de 10 e de 8 centímetros. Então, você, no vídeo de hoje, vai ficar aí, né, com as medidas dos dois laços, se você quiser fazer... É, de qualquer um dos dois tamanhos, tá? Então, ele, utilizando o molde de 12 e de 10 centímetros, finalizado, ele fica com 13 centímetros, tá? Então, vamos lá pros materiais, pessoal? Nós vamos estar utilizando aqui, é, dois pedaços da fita número 9, tá? De 38 milímetros, tá? De, é, 62 centímetros, ó. 62 centímetros, tá? E vamos estar utilizando um pedaço de 53 centímetros, tá bom? Então, vamos começar aqui, utilizando o molde de 12 centímetros. Para esse de 12, nós vamos estar utilizando a fita de 62 centímetros, tá? Esses moldes, pessoal, que eu estou utilizando, é da Mimos da D, tá? E eu vou deixar o contato dela aí na descrição do vídeo, se você quiser adquirir esses moldes, tá? Então, como é que nós vamos começar? Nós vamos colocar a fita aqui, ó, atravessado, dessa forma, tá? Inclinada, assim. Vamos estar passando... Essa fita por trás, ó, tá? De reto, ele tem que vir reto, tá? Você vai trazer essa fita novamente aqui, ó, tá? Para frente... Inclinando aqui, ó, tá? E agora, lá para trás, ó. Você vai passar para trás... Tem que tá bem retinho, tá? E agora, você vai pegar essa pontinha e vai trazer aqui pela frente, ó, tá? Dessa forma, ó, tá? Ó, atrás, ele tem que tá bem retinho, tá? Então, agora, a gente vai alinhavar, tá? Vou colocar um bico de pato aqui. É importante você colocar um biquinho de pato aqui, tá? Para te auxiliar, vamos começar a alinhavar aqui, ó, por cima, tá? Um ponto. O segundo ponto, já vamos tentar pegar essas fitas aqui, ó, tá? Ó, essas fitinhas aqui. Então, segundo ponto. Terceiro. O quarto. O quinto, já vamos pegar aqui, ó, sair aqui o quinto. Tá? E o sexto pontinho já vai sair aqui, ó, tá? Dessa forma. Agora, eu já posso tirar aqui, ó, o lacinho do molde, tá? E ele vai ficar, pessoal, ó, dessa forma, tá? Desse jeito na frente e desse jeito atrás, tá? Pronto. Vou cortar aqui o excesso. Ó. E vou puxar. Tá? Ele vai ficar dessa forma. Aqui, ó, eu já vou dar duas voltinhas, tá? Desse jeito e vou fazer o arremate aqui atrás, tá? Dessa forma aqui. Tá bom? Tá? Aqui, vamos colocar aqui dentro. Então, esse é o lacinho na base, né? No molde de MDF de 12 cm, tá? Aqui, eu já vou vir aqui, ó, dobrar a pontinha assim, tá? E já vou cortar aqui, ó, a bandeirinha, tá? Vou selar aqui. Aqui, ó, dessa forma, tá? E vou reservar. Então, pessoal, agora, a gente vai estar utilizando aqui o molde de 10 cm pra fazer o lacinho, tá? Da parte de cima, eu vou estar utilizando 53 cm, tá? Da fita jeans. Como é que eu vou fazer? Da mesma forma, como fizemos o outro, vamos posicionar a fita dessa forma aqui, ó, no molde, tá? Ó, passando aqui um pouquinho da abertura, tá? Então, eu vou colocar ela inclinada, tá? Desse jeito. Vou colocar aqui um biquinho de pato pra segurar, tá? E vou estar, ó, trazendo essa fitinha aqui, ó, pra frente, assim, ó, inclinado, desse jeito, tá? Ó, percebe aqui, ó, que ele fica reto atrás das duas fitas. E agora, eu vou trazer aqui para frente, ó, inclinado, desse jeito, tá? Vou colocar aqui um biquinho de pato pra não escapar, tá? E prender aqui com outro biquinho de pato. Da mesma forma, como alinhavamos o outro, vamos alinhavar esse. Então, começando aqui por cima, ó, tá? Um ponto, o segundo pontinho, já vamos pegar aqui nesse cantinho, onde eu consigo pegar tanto a fita de cima, quanto a fita de baixo. Terceiro ponto. O quarto ponto. O quinto, já vou procurar ficar bem aqui na beirinha, porque aí, eu já pego da mesma forma que eu peguei aqui a fitinha de cima e a de baixo, aqui também. E agora, eu vou finalizar aqui, ó, na pontinha, tá? Então, agora, eu posso tirar aqui do meu molde, ó, dessa forma. Ó, ele vai ficar assim, tá? Desse jeito. Vou puxar aqui, ó, tá? Arrumando já, pra ficar bem certinho. Duas voltinhas, tá? E vou finalizar aqui atrás. Ó. Desse jeito, tá? Aí, eu já vou cortar aqui, ó, tá? Uma bandeirinha. Já vou selar. E aí, eu já vou mostrar pra vocês como é que ele fica. Então, esse aqui, ó, de dez, no molde, feito, né, no molde de dez centímetros. E esse aqui, eu já trouxe pronto, ó, no molde de oito centímetros, ó. Olha como é que ele fica. Eu vou mostrar o tamanho dele, tá? Como é que ele fica. Ó. Ele fica bem bonito também, ó, pessoal, com acabamento. Tá? Vou segurar aqui atrás com o biquinho de pato, e aí, a gente já vê a medida dele, tá? Vamos ver aqui a medida que ele fica. Fazendo no molde de dez e de oito centímetros, ó. Ele vai ficar com doze centímetros, tá? Em torno aí, ó, de doze centímetros, ó. Tá? Então, fazendo no molde de dez e de oito centímetros. O que a gente vai montar hoje é no molde de doze e de dez, tá? Então, pra fazer esse de cima aqui, no molde de oito centímetros, a gente vai precisar de quarenta e dois centímetros, tá? Eu vou deixar todas essas medidas na descrição do vídeo, tá? Se você não conseguiu anotar, não pegou a medida, eu vou instalar na descrição do vídeo essa medida, tá bom? Então, agora, a gente vai partir pra montagem, tá? Eu estou utilizando um biquinho de pato de seis centímetros, mas você pode estar utilizando um biquinho de pato de seis e meio também, tá? Então, vamos lá. Vou primeiro colar aí o biquinho de pato, tá? Dessa forma, utilizando aí, né, o recurso, aquele que eu sempre gosto de dar uma aquecida a mais na cola. E vamos colocar aqui atrás, ó. Segurar um pouquinho, tá? Pra ficar bem firme, não soltar. Pronto. Agora, a gente vai colar aí a parte de cima, tá? Dessa forma, ó. Bem certinho. Depois que a gente fizer o acabamento, tudo aí, a gente vai arrumar ele certinho, tá? Então, ele fica bem, bem encorpado, assim, é um laço bem bonito. Acho que na tiara também ele deve ficar bem bonito, tá? Para fazer o acabamento, eu vou estar utilizando também a fitinha jeans de dez milímetros, a número dois, tá? Dessa forma. Ó. Aqui. Segura um pouquinho. E vamos vir aqui, né? Dando o acabamento certinho. Vai acertando aqui já. Dessa forma. Eu vou dar duas voltinhas, tá? Pra ficar bem firme. Aí, agora eu vou cortar aqui. Selar. E ir colando aqui. Segura um pouquinho, tá? Deixa eu acertar aqui atrás. A pontinha aqui, eu acho que dá pra cortar um pouquinho mais essa ponta de baixo. Aí, que fica aí de acordo, né? Com o seu gosto, tá bom? Você faz aí de acordo com o que você acha aí, assim, o tamanho que você quer deixar, né? Eu não gosto de deixar muito grande, não. Aí, agora aqui você vem, coloca os dedos, arruma aqui, ó. Pra ele ficar bem gordinho aqui do lado. Bem cheinho, assim, bem armadinho. Olha que lindo que ele ficou, tá? Então, esse foi aí, né? O passo a passo de hoje. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado vocês aí com essas dicas, tá? Vou deixar, como eu falei na descrição do vídeo, o site da Cia das Fitas, que foi onde eu comprei essa fita. Vou deixar o contato aí, ó, da Mimos, da AD, que foi onde eu comprei esses moldes de MDF pra você fazer, tá bom? E vou deixar também as medidas das fitas direitinho pra utilizar em cada um desses moldes, tá? Que daí você vai ficar com as medidas dos dois laços, tá bom, pessoal? Também vou mostrar agora aqui pra vocês o mini que eu fiz dele, né? Fiz uma miniatura, utilizando o pente, né? Pra laço. Se você quiser aprender, né? Que eu faça esse mini lacinho cruzado duplo com pontinhas. Você coloca aí nos comentários, quero aprender esse lacinho que eu faço, tá? Não tem problema nenhum. Então, dá pra colocar ele aqui no biquinho de pato, ó, aqui eu coloquei ele no biquinho de pato de quatro centímetros. Mas dá pra você fazer na faixinha baby também, tá? Ele finalizado, ele fica com sete centímetros e meio as medidas que eu utilizei nele, tá? Então, assim, fica muito fofinho, bem mimoso, bem legal aí, tá? Pra você acrescentar ainda mais aí ao seu catálogo de produtos pra sua cliente. Então, se você quiser aprender o mini lacinho cruzado duplo, é só você colocar aí nos comentários que você quer que eu faça sem problemas, tá? E aí, eu vou deixar nos cards, tá? O passo a passo desse laço com essa fita jeans aqui da Sinimbu, tá? E vou deixar nos cards também o vídeo desses quatro mini lacinhos também na fita jeans. Só que aqui nessa aqui é a fita jeans escura, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Assim, ó, eu espero aí que vocês tenham gostado, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Um abraço em todos, deixe seu like, deixe seu joinha, deixe seu comentário aí, tá? Que é importante, compartilhe o vídeo, tá bom? Um abraço em todos, até a próxima. Tchau!